A paz do Senhor meus queridos, eu levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens editado pela editora CPAD, que está trazendo o título Os Jovens que se Mantiveram Firmes na Doutrina. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2024. Nesse trimestre estamos estudando o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Nós já temos estudado três lições nesse trimestre e na lição de número um, abrindo aqui a introdução do primeiro trimestre, estudamos Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Na lição de número dois, estudamos a doutrina de Moisés. Na lição de número três, que foi a última lição que nós estudamos, estudamos o tema O Cativeiro Motivado Pelo Desprezo ao Ensino. E agora na próxima semana, no próximo domingo, dia 28 de janeiro de 2024, estaremos estudando a lição de número quatro, que está trazendo o tema Os Jovens que se Mantiveram Firmes na Doutrina. O texto principal nos diz E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Daniel capítulo 3, versículo 18 Resumo da lição A confiança em Deus e o compromisso com a sua palavra contribuem com a manutenção da fidelidade do crente. E o texto bíblico está registrado no livro de Daniel capítulo 3, versículo de número 7 ao versículo de número 12, que diz Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostam-se todos os povos, nações e língua, e adoram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouvir o som da corneta, da fralda, da harpa, da sacabucha, do saltério, da sinfonia e de toda sorte de música, se prostasse e adorasse a imagem de ouro. Todo aquele que não se prostar a adorar, seja lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. A um judeus que constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, nem servem aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que tu levantastes. Introdução Na lição deste próximo domingo, vamos discorrer a respeito dos conflitos dos cristãos com os ataques à verdadeira doutrina. Tomaremos o exemplo de vida dos jovens judeus Sadraque, Mesaque e Abidnego. Inserido na cultura babilônica, permaneceram firmes no propósito de honrar a Deus. A lição também trata sobre a firmeza doutrinária, os ataques das falsas doutrinas e como viver a verdade da palavra de Deus. O objetivo é fazer com que você venha perceber que vale a pena ser fiel a Deus e a sua palavra em meio a uma geração inimiga. No primeiro tópico vai trazer o título Firmeza Doutrinária. No primeiro subtópico, jovens sob pressão. No segundo subtópico, três jovens e uma sábia direção. No segundo subtópico, firmeza doutrinária recompensada. No segundo tópico traz o título Confrontando a Falsa Doutrina. No primeiro subtópico, a falsa doutrina. No segundo subtópico, a falsa doutrina. No terceiro subtópico, traz o título Vivendo a Verdadeira Doutrina. No primeiro subtópico, a verdadeira doutrina. No segundo subtópico, os benefícios da verdadeira doutrina. No terceiro subtópico, vivendo a verdadeira doutrina. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 4, que está trazendo o tema Os jovens que se mantiveram firmes na doutrina nos dias. Ainda com um olhar numa perspectiva histórica, essa jornada bíblica sobre o valor da doutrina cristã passa a analisar esse tema a partir dos exemplos de três importantes e conhecidos jovens. Ananias, que tinha por nome Sadraque, Misael, por Mesaque e Azarias, por que tinha o nome de Abednego. Que, com o auxílio divino, alcançaram o êxodo na tarefa de manter a fé intacta em meio a uma geração perversa e contrária a Deus e aos seus princípios. O exemplo desses jovens não perdeu a sua relevância e a sua importância com o passar do tempo, razão pela qual essa história deve ser lembrada com acentuada ênfase. Devendo também servir de estímulo aos cristãos da atualidade, no sentido de acreditarem que é possível manter-se firme, fiel e resoluto na intenção de honrar o Senhor em meio a uma geração inimiga de Deus e da sua palavra. O conflito vivido por esses três jovens hebreus em pleno cativeiro babilônico é um bom paralelo com o desafio a que a igreja da atualidade tem sido submetida. Principalmente se consideradas as características dessa geração, que a semelhança da Babilônia naqueles dias está longe de comprometer-se em agradar a Deus e a aceitar o que o seu povo vive como padrão doutrinário. Em outras palavras, do mesmo modo como a firmeza de Stadraque, Mesaque e Abednego foi testada, os crentes da atualidade são colocados à prova no que concerne a firmeza da fé que declaram ter em Jesus Cristo. Há uma grande necessidade em estabelecer uma relação entre a experiência vivida pelos referidos jovens e a sobrevivência da fé que tinham com a urgente necessidade e a sobrevivência da fé que tinham com a urgente necessidade de a igreja atual manter-se firme. Há uma grande necessidade em estabelecer uma relação entre a experiência vivida pelos referidos jovens e a sobrevivência da fé que tinham com a urgente necessidade de a igreja atual manter-se firme do ponto de vista doutrinário e de fé, por duas razões principais. Primeiro, o exemplo desses jovens é uma história verdadeira e bíblica. Segundo, trata-se de uma história conhecida, logo acessível às pessoas. E terceiro, a realidade do conflito que esses jovens enfrentaram é de extrema relevância na atualidade, pois a realidade babilônica daqueles dias assemelha-se em muitos aspectos a características atuais, muito especialmente na indiferença em relação a Deus e a sua palavra. Primeiro tópico, firmeza doutrinária. A firmeza doutrinária é um dos bens mais preciosos que o crente pode ter, pois é por meio dela que ele é capacitado a enfrentar as pressões impostas por esse mundo da forma correta, assim como ter as condições necessárias para suportar os dramas, as decepções e as dificuldades desse tempo, sem que as suas convicções sejam danificadas ou destruídas. Também é preciso destacar que a firmeza doutrinária do crente só pode ser realmente conhecida diante das pressões deste mundo, e por isso esse ponto volta-se para Sadraque, Mesaque e Abednego, pois a experiência que viveram, além de reafirmar essa verdade. Primeiro subtópico, jovens sob pressão. Do ponto de vista histórico, poucos cenários assemelham-se tanto ao atual em que eu, da Babilônia, dos dias de Daniel e dos seus amigos, Ananias, Misael e Asarias, principalmente quando se refere ao que sofrem ataques por causa da fé que tem em Deus e na sua palavra. A atenção que esses jovens têm recebido não se restringe apenas à dimensão de referenciais a serem seguidos, mas também como servos de Deus resistentes na sua fé diante de tão grandes pressões a que foram submetidos. A profundidade das raízes da fé desses jovens tornou-se conhecida diante dos ventos que sopraram contra eles, e ainda assim decidiram manter-se firmados nos princípios do Senhor. Embora haja uma tendência em atribuir apenas a Daniel a decisão de não se contaminar com as iguarias da Babilônia, os seus companheiros também estiveram juntos nesse mesmo compromisso, conforme vemos em Daniel capítulo 1, versículo 11 a 20. A proposta do rei envolveu comida e bebida, além da mudança dos seus nomes. No entanto, o propósito do rei estava além de oferecer boa refeição e novos nomes aos jovens hebreus. Atende para as seguintes verdades. Primeiro, o ato de comer e beber está relacionado com o compartilhar e o comungar, o que implica, na verdade, de que o rei, em algum nível, estava convidando os jovens hebreus a aliançarem-se com ele. Segundo, certamente, o rei comia e bebia do que tinha de melhor na Babilônia, e os jovens tiveram a mesma oportunidade, o que implicaria em colocarem-se acima dos demais. E terceiro, a mudança dos nomes foi uma grande estratégia de desvinculação das origens desses jovens, conforme se verá na próxima sessão. Segundo subtópico, Certamente, ao escrever em Hebreus, no capítulo 11, versículo 34, a respeito de alguns que apagaram a força do fogo, o escritor dessa carta estava, em parte, referindo-se a Sadraque, Mesaque e Abednego. Aliás, é impossível não pensar na nobre e corajosa atitude desses jovens no enfrentamento do fogo a fim de manterem-se fiéis ao Senhor. Entretanto, a decisão de arriscar a própria vida como demonstração de firmeza, de fé, não é uma tarefa de um dia apenas, mas sim, fruto de uma série de boas e corretas decisões ao longo de toda uma vida com Deus. Toda essa dedicação, instrução e construção em torno da vida e da fé desses jovens serviram de preparo para as vivências que teriam, as provações que sofreriam e a história que escreveriam, que nem mesmo o tempo seria capaz de apagá-la. Nesse sentido, essa história que tem muito a ensinar, acentua a importância de não se desvincular das origens de uma família que se pauta nos princípios da palavra de Deus, pois isso contribuirá diretamente com boas e corretas decisões, inclusive em situações simples para que isso ocorra naturalmente em situações mais complexas, já que, indubitavelmente, a decisão tomada por esses jovens que colocou em risco a manutenção das suas vidas foi fruto da firmeza doutrinária que tinham, principalmente na adoração somente a Deus o Senhor. Toda a formação que tiveram, as fundamentações doutrinárias que receberam e as boas relações e decisões que tomaram ao longo da vida contribuíram diretamente para que Sadraque, Mesaque e Abed-Nego pudessem, no momento mais difícil da vida, tomassem a decisão de não se renderem ante a estátua do rei da Babilônia, com vista a honrarem a Deus. Terceiro subtópico. Firmeza doutrinária recompensada. O apóstolo Paulo escreveu as seguintes palavras aos irmãos que estavam em Roma. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Além de muitos outros, esse texto reflete com clareza e fidelidade o caráter da relação de Deus com aqueles que o servem com fidelidade. Pois embora a caminhada cristã seja marcada por grandes e inúmeros desafios, também é pautada na esperança da recompensa, tanto nessa vida como na vindoura. Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Esse mesmo princípio é notoriamente percebido na história dos jovens hebreus, já que foram testados, provados e aprovados, mas foram recompensados pelo próprio Deus. A recompensa que receberam da parte de Deus foi da seguinte forma. Primeiro, desfrutaram da presença do próprio Senhor desde o momento em que foram lançados na fornalha. Daniel capítulo 3, versículo 25. Segundo, puderam presenciar a confissão do rei sobre a grandeza de Deus. Capítulo 3, versículo 26 e 28. Terceiro, viram o rei determinar que todos os moradores da Babilônia reverenciassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Capítulo 3, versículo 29. E quarto, receberam do rei toda sorte de prosperidade e destaque especial. Capítulo 3, versículo 30. A firmeza doutrinária desses jovens refletiu-se na fidelidade demonstrada diante da possibilidade de perderem a própria vida, levando o povo da Babilônia a voltar os olhos para o Senhor. A atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego foi resultado da fé que tinham, afinal de contas, como bem explica Rospreissi. A verdadeira fé não está ligada a circunstâncias nem a consequências. Ela está fundada na imutável fidelidade de Deus. E a fé é decisiva no que tange a questão da fidelidade no crente. Segundo tópico, confrontando a falsa doutrina. Assim como os jovens hebreus foram testados e a fé que tinham em Deus foi provada, Os crentes na atualidade também sofrem pressões das mais variadas, muito especialmente no que diz respeito à manifestação de falsas doutrinas. Assim como os jovens hebreus foram testados e a fé que tinham em Deus foi provada, Os crentes na atualidade também sofrem pressões das mais variadas, muito especialmente no que diz respeito à manifestação de falsas doutrinas que tanto fazem mal à fé do crente e à saúde espiritual da igreja. Sendo assim, com base no exemplo dos companheiros do profeta Daniel, a presente reflexão propõe um análise sobre a realidade da falsa doutrina, dos seus males e da necessidade que se impõe a igreja contemporânea para que a combata pelo poder da genuína palavra de Deus. Primeiro subtópico, a falsa doutrina. Inicialmente, é necessário que haja uma compreensão adequada do significado de falsa doutrina, além de levar-se em conta a forma pela qual ela costuma manifestar-se. De acordo com registros bíblicos, a falsa doutrina é geralmente caracterizada, em primeiro lugar, na busca por contrariar os ensinamentos bíblicos, opondo-se a eles, baseando-se sempre em meias verdades, ou ainda em mentiras completas. Em segundo lugar, a falsa doutrina é conhecida pelas suas ações em negar os fundamentos da fé cristã. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 23, e Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tomando como base o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, no qual Paulo adverte e condena o que ele chamou de vãs filosofias, fica mais que evidente que, contrariando os ensinamentos da palavra de Deus, a falsa doutrina nega as bases doutrinárias da fé cristã e abraça ensinamentos que não têm a sua fonte em Cristo. Os que disseminam a falsa doutrina são pessoas astutas, que, no contexto em que Paulo escreveu aos irmãos, na cidade de Corinto, buscavam os próprios interesses. É o sentido da palavra astúcia. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 2. E não há uma alternativa, pois, à medida que isso ocorre, eles são conduzidos em direção aos tropeços do povo de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, 15. É preciso fazer um alerta no sentido de notar que os referidos tropeços, aos quais os falsos mestres conduzem os que decidem segui-los, resultam da normatização, da normalização e da valorização dos interesses pessoais, em detrimento aos interesses espirituais. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Que causa distensões e porfias que resultam em divisões. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Diante disso, é necessário que haja o reconhecimento da existência da falsa doutrina e do quão presente ela está na atualidade, atuando no sentido de contrariar a verdade de Deus, manifestando-se em desonra aos princípios divinos, trazendo consigo grandes e, em alguns casos, danos irreparáveis. Segundo subtópico, a falsa doutrina e os seus males. Depois de reconhecer a realidade e a danosa presença das falsas doutrinas, independentemente do tempo, faz-se necessário identificar também os danos que ela causa, tanto à igreja coletivamente como ao crente individualmente. Mas, afinal de contas, o que faz a falsa doutrina ser tão danosa à igreja de Cristo? Em primeiro lugar, é imprescindível considerar a malignidade existente em todas as formas de desvio doutrinário, isto é, tudo aquilo que contraria os ensinos bíblicos. O apóstolo Paulo nunca frictou e nem negociou com falsas doutrinas. Pelo contrário, sempre as tratou com veemente advertência, chamando-as de malditas. Galatas 1, versículo de 8 a 11. Esse texto paulino ensina algumas verdades importantes, como se vê. Primeiro, a falsa doutrina é maligna. Segundo, a falsa doutrina geralmente se apresenta como algo novo, sempre contrariando o que foi ensinado ao longo da história da igreja. Terceiro, a verdadeira doutrina ensina e estimula o crente a viver de forma a agradar a Deus. E quarto, Deus é a fonte da verdadeira doutrina. Por consequente, tanto os que promovem como os que aceitam uma determinada doutrina falsa incorrem, em certa medida, no gravíssimo pecado de, ainda que inconscientemente, pensar que Deus falhou com o que deixou na sua palavra, ao ponto de ter de sofrer alterações. Dito de outra forma, a falsa doutrina é uma afronta a Deus, já que a sua presença resulta na ideia de que a doutrina, puramente bíblica, é insuficiente, sendo necessário novos ensinamentos. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 5, Paulo admoesta que a falsa doutrina promove a confusão e dissemina a falta de unidade no corpo de Cristo, impedindo que este seja beneficiado com as bênçãos da boa e saudável doutrina bíblica. Numa dinâmica comparativa a partir do que a verdadeira doutrina é capaz de fazer, será possível perceber o que a falsa faz, isto é, elas opõem-se uma à outra. Nesse caso, se a verdadeira doutrina é capaz de salvar o perdido, conforme vemos em Romanos, capítulo 1, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, a falsa conduz o homem à perdição. Do mesmo modo que, se a verdadeira doutrina consolida a Igreja de Cristo, conforme vemos em Romanos, capítulo 1, versículo 15 e capítulo 16, versículo 25, a falsa trabalha na desconstrução das bases da Igreja de Cristo. A realidade da falsa doutrina e os danos que ela causa estão postos aqui e a Igreja deve estar pronta para responder à altura. Isso inquistionavelmente implica no conhecimento bíblico, compromisso com a doutrina genuinamente cristã e amor a Deus e a sua palavra. Terceiro subtópico, o confronto à falsa doutrina. O pastor Silas Daniel, no seu livro A Sedução das Novas Teologias, faz um importante alerta à Igreja dos últimos dias atuais sobre o perigo das tendências que resultam da falsa doutrina. Ele diz, precisamos refletir sobre a efetividade da influência dos valores cristãos na sociedade de hoje. Teremos também nos precaver contra as armadilhas desse século que tentam ou emudecer ou distorcer o testemunho cristão, transformando-o em algo inofensivo, subjugado pelo Espírito do nosso tempo e buscarmos mais de Deus por meio de sua palavra. A reflexão feita até aqui, somada às palavras do pastor Silas Daniel, contribui para a conclusão de que a falsa doutrina e os seus danos são uma realidade e que o cristão em algum momento terá de enfrentá-la. Nesse caso, como o cristão deve enfrentar a falsa doutrina? O tema central de toda a reflexão aqui proposta é a da valorização da doutrina bíblica. E conforme já estudado anteriormente, a Bíblia é a principal e mais segura fonte da doutrina cristã. Portanto, o enfrentamento às falsas doutrinas só será bem sucedido caso o crente esteja bem preparado do ponto de vista bíblico. Ou seja, o aprofundamento do conhecimento dos bíblicos apresenta-se como uma das principais armas para que o cristão e a igreja resistam e vençam os desvios doutrinários. Esse aprofundamento bíblico pode ocorrer das seguintes formas. Primeiro, estudo devocional da Bíblia. Segundo, incentivo aos estudos, incentivo aos cultos de ensino e à escola dominical. Terceiro, promoção de encontros de estudo bíblico dos mais variados. E quarto, distribuição de literaturas com a doutrina bíblica. Evidentemente que essas ações devem ser acompanhadas de uma espiritualidade saudável, fundamentada na oração, consagração e comunhão com o Senhor Deus. Além disso, destaque-se também que a unidade doutrinária da igreja ocupa papel fundamental no confronto às falsas doutrinas. haja vista que ela oferece clareza e firmeza quanto ao que o crente deve crer em tempos adversos. A divisão de entendimento e de crença traz danos terríveis à igreja. Paulo lamentou a forma como a igreja em Corinto estava lidando com a celebração da ceia, conforme vemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. Por essa razão, o apóstolo ao escrever a igreja em Éfeso enfatizou veementemente sobre a unidade, inclusive a doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 3 a 6. Portanto, a forma mais segura e eficaz que a igreja tem de confrontar as falsas doutrinas é fortalecendo a unidade doutrinária, cumprindo assim o desejo de Jesus, demonstrado na sua oração para que todos sejam um. João capítulo 17, versículo 21. O aprofundamento dos conhecimentos bíblicos, o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável e a manutenção da unidade doutrinária são recursos poderosos para que o crente seja vitorioso no confronto contra a falsa doutrina, tanto na desconstrução das suas bases como na resistência servindo de uma espécie de muro de contenção que resiste aos seus ataques. Terceiro tópico, vivendo a verdadeira doutrina. O falso só pode ser vencido por meio do verdadeiro. Consequentemente, não existe forma mais adequada e eficaz de a igreja resistir às influências da falsa doutrina e de vencer a sua presença do que por meio do aprofundamento das raízes da verdadeira doutrina, bem como da disseminação dos seus fundamentos. Para que a verdadeira doutrina torne-se essa aliada poderosa e eficaz em favor da igreja de Cristo na atualidade, é indispensável que essa verdadeira doutrina seja identificada e compreendida, assim como os seus benefícios sejam identificados e valorizados, pois só assim ela será efetivamente vivida e desfrutada. Primeiro subtópico, a verdadeira doutrina. Como visto anteriormente, a Bíblia aponta para a realidade e as características da falsa doutrina. Do mesmo modo, ela apresenta a nobreza e as características da doutrina genuinamente bíblica e cada uma dessas características aponta para a sua relação com Deus e o seu caráter pedagógico e a sua natureza de bondade. Observe algumas das principais formas pelas quais a Escritura apresenta a doutrina bíblica. Primeiro, doutrina que procede de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 10, e 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Segundo, doutrina segundo a palavra e a piedade. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. E terceiro, sã doutrina. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Tito, capítulo 1, versículo 9. E capítulo 2, versículo 1. E quarto, boa doutrina. Primeiro Timóteo, capítulo 6. Uma vez que a doutrina bíblica procede de Deus, os seus frutos sempre estarão em sintonia com o caráter da sua fonte. Assim como Deus é bom e santo, os frutos da doutrina puramente bíblica também serão bons e santos, conforme bem descrito por Laurence Richards. Richards. Com a afirmação de que a sã doutrina das escrituras tem como objetivo conduzir a uma vida de amor e santidade. A totalidade da doutrina bíblica é bem representada e pode ser definida pela expressão paulina todo o conselho de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 27. Ademais, o evangelho também pode denotar a totalidade da doutrina cristã, pois, além de ele ser o meio escolhido por Deus para salvar o homem, 1 Coríntios 1, versículo 21, também é composto por aspectos doutrinários de ensino, já que Paulo afirmou que estava pronto para anunciar o evangelho a eles. Romanos, capítulo 1, versículo 15. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo declara que o evangelho é o poder de Deus. Isso implica, além de outras coisas, que nele estão todos os elementos necessários e capazes de mostrar tudo o que o homem precisa saber sobre Deus, acerca de si mesmo e da vida eterna, como vista a sua própria salvação. Em vista disso, tanto o evangelho como a doutrina bíblica devem conter os seguintes elementos para que sejam considerados genuínos. Primeiro, a exaltação do único Deus, o justo Criador. Segundo, a triste realidade do estado de pecado da humanidade e a sua necessidade de um salvador. terceiro, a gloriosa mensagem da redenção em Cristo. E quarto, a consumação de todas as coisas. A identidade da verdade doutrina, da verdadeira doutrina, consiste, portanto, no fato de que ela procede de Deus e o seu principal e maior objetivo é glorificar ao Senhor Salvador e salvar o perdido e edificar a igreja. segundo, subtópico, os benefícios da verdadeira doutrina. Uma igreja que valoriza e busca viver a verdadeira doutrina é beneficiada em todos os aspectos inerentes à sua realidade. Sobre isso, Laurence Richards mais ou uma vez contribui com base nas seguintes palavras. Ele diz, O ensino cristão não é somente proveitoso e útil, mas também promove a saúde espiritual da igreja. Paulo observa que o objetivo em interromper os falsos profetas com seus falsos ensinos é o de ensinar uma sã doutrina que produzirá um amor que vem de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 No comentário de Richards convém advém do texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 no qual o apóstolo Paulo lembra ao jovem pastor que ele havia sido enviado para Éfeso com o objetivo de alertar outros a não ensinar outra doutrina e a combater os que se associam aos que disseminam o erro doutrinário. Entretanto, além disso, Timóteo também foi orientado pelo apóstolo dos gentios acerca do amor que, conforme ele ensina, é o fruto maior e mais precioso da verdadeira doutrina e que emana de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Se, por um lado, o verdadeiro amor é o fruto maior da genuína doutrina, por outro lado, é essa mesma doutrina bíblica que produz as três características citadas por Paulo nas suas palavras a Timóteo. A respeito dessas características, considere as seguintes verdades. Primeiro, somente Deus pode criar um coração puro no homem. Salmos 51, versículo 10, ou verso 10. Segundo, o sangue de Jesus é o único meio pelo qual a consciência do homem pode ser purificada. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. E terceiro, a verdadeira fé só pode ser produzida pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Em suma, a Bíblia também informa que o crente que abraça e permanece firmado na sã doutrina e é por ela encorajado, protegido. Tito, capítulo 1, versículo 9. Além de ser alimentado adequadamente pela qualidade desse alimento espiritual. Primeiro Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. E por fim, é feito alvo da vida do próprio Deus nele. Segundo João, versículo 9. Terceiro subtópico, vivendo a verdadeira doutrina. O combate às falsas doutrinas não foi prioridade da agenda dos apóstolos apenas, mas também dos seus sucessores, isto é, dos chamados pais apostólicos, bem como dos chamados pais da igreja. Isso demonstra que a disseminação de falsos ensinamentos é extremamente prejudicial à igreja e deve ser combatido pela igreja de todos os tempos. A forma mais eficaz pela qual a igreja pode e deve enfrentar e resistir aos desafios doutrinários é conhecendo, valorizando e vivendo a verdadeira doutrina. Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus produz a verdadeira pureza, salmo 119, verso 9. Afinal de contas, a visão que a Bíblia oferece a respeito de Deus é perfeita e capaz de atrair o coração mais endurecido. Em segundo lugar, porque a doutrina bíblica também oferece a fonte mais segura e clara daquilo que é ético, ou seja, aponta para o que realmente é certo e o que efetivamente é errado. Afinal de contas, ela é pura em si mesma e sempre conduzirá o homem às águas limpas, cuja capacidade de purificação é indescritível. A firmeza doutrinária da igreja na atualidade é, portanto, um tema necessário e urgente, pois além do fato de que esse tempo é marcado por desafios nunca experimentados, como se verá mais adiante, é pela sã doutrina que a comunhão com Deus é mantida, as bases da fé são preservadas e a saúde espiritual da igreja é garantida. Sendo assim, nunca se esqueça, conheça, viva e firme-se na verdadeira doutrina. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim, nessa lição aprendemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da pressão babilônica sob o risco de morte, decidiram manter-se firmes na fé em Deus e no propósito de honrá-lo até o fim. Com isso, vimos a necessidade de a igreja por meio da verdadeira doutrina confrontar a falsa sempre com o objetivo de a semelhança dos jovens hebreus honrar a Deus acima de tudo. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens editado pela editora CPAD lição de número quatro que trouxe o título Os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lição de número cinco, que vai estar trazendo o título As Falsas Doutrinas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo querendo o Senhor Jesus. Jesus o Senhor Jesus